A Embaixada de Portugal realiza o Festival Cinema Objetivo Ato Promovil e em Português no Cultura Cplp. A Embaixada de Portugal no Centro Cultural Português e Timor-Leste realiza o Festival de Cinema Cplp, o de lo que filme, documentário, público e assalão Cinema Timor-Plaça. A Embaixadora de Portugal no Timor-Leste, Manuela Bairro Sateten, o Festival Cinema Cplp, o Objetivo Ato Promovil e em Português no Cultura Cplp. O Objetivo é fazer também chegar ao público timorense o cinema que é feito em língua portuguesa. Este, neste caso, é um filme de estreia aqui em Timor e que ganhou um prémio de melhor realizador no Festival de Cannes em setembro. É um filme novo, de forma que é uma forma também de fazer chegar o cinema, uma nova forma de fazer chegar a cultura de língua portuguesa na forma de cinema, aqui também a Timor-Leste. E também para incentivarem Timor-Leste a fazerem, enfim, documentários, pequenos filmes também sobre Timor, que têm uma cultura tão rica e que necessita ser passada para o cinema. Filme-documentário é o título Grande Tourné, com a história do funcionário do Império Britânico Ida, de Behalai-Russi Casamento. Tuir Plano e a Fulanoin, Embaixada no Centro Cultural, se continua loquetando filme-documentário Sir Seluk, com a nação membro Cplp Sir Seluk, e inclui filme-documentário Timor-Leste, com a Bá, Nino, com a Santana Nian. Romano Neves, Agostinho da Costa, Giamen. E aí